Tudo bom de sempre, viu? Obrigada pela atenção. Obrigada, senhora. Ah, saco! Pra mim tá de bom tamanho, eu vou embora. Chega! Mas já é certo ainda. Eu não tô aguentando mais não. Não tô legal, sabe? Tô com o corpo todo doído. Parece que eu levei uma surra. Ah, mas isso deve ser gripe porque tá todo mundo assim. Não sei, Magali. Eu só sei que eu tô numa quebradeira danada. É isso que eu sei. Oi, Magali. Oi, tudo bem? Não dá. Não espera você hoje aqui. Vim convidar você pra jantar com a gente. Eu sinto muito, mas hoje não dá não, viu, filha? Ué, por quê? Tô numa depressão horrorosa, é isso. Não tô legal. Ah, eu já falei pra ela. Isso deve ser gripe. Eu não sei o que é. O que eu sei é que eu tô querendo ir pra minha casa. Mas ainda é cedo. Você janta com a gente, vamos. Não, não. Hoje não, tá? Hoje não. Eu quero ficar sozinha. Tá, mas você tá sentindo o quê? Tá com dor de cabeça? Tá com febre? O que é isso? Nada, eu nada. Eu tô no chão, tô arrasada, tô amargurada, Tô enjoada, tô cansada, tô doída. Tá bom, tá bom. Mas você se distrai jantando com a gente. Não, vem hoje. Não, não insiste. Hoje não dá tchau, Magali. Ah, melhor. Tchau, Magali. Tchau, Magali. Elisa! Ele falou. Agora vai. Ele quem, Frozinho? Seu Nonô. Falou o quê? Pena que o Tomás não tá aqui. Frozinho, o que que tá acontecendo? Olha, o seu Nonô disse que se a Mariana continuar com essas birutices, ele desmancha o casamento. Verdade. Jura por Deus. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Eu nem acredito. Tu vai ver. É ele que vai desmanchar. Ai, graças a você, Frozina, você que tá conseguindo tudo isso. Ai, eu tô assustando ele, mas é por causa do Tomás. Ai, a gente chega lá. Ih, o que é isso? O que será que tá comigo? Será que é o papai? Ih, Tomás, entra, entra! O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Um barulho danado lá de baixo que se escuta tudo. Fala baixo, olha, a Frozina tá conseguindo um milagre. Milagre? É. O que que hoje? O seu nonô disse que se a Mariana continuar desse jeito, ele desmancha o casamento. O que? Não. O que? O seu nonô... Verdade isso? Verdade. Também ele tá se pelando de medo. O que eu tô inventando pra ele não tá escrito no gibi. Olha, eu agora disse que a Mariana tá falando palavrão. 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 Escrivaninho. Essas coisas assim, sabe? Meu Deus. Também ele tem que pensar que ela tá biruta. É ou não é? Claro. Teve uma hora lá embaixo que eu dei um pontapé no bumbum dele e eu disse que foi a Mariana. Ele ficou branco, que nem papel. Oh, Frozinha! Oh, Frozinha! Você é formidável, Frozinha. Olha, escuta. O que que eu posso fazer pra te compensar? Pra te recompensar? O que que eu posso fazer? Ué, você me levar com você quando você casar. Não foi esse o trato? Não, isso não vale porque quem quer sou eu. Isso não vale. Ah, é assim, né, Frozinha? Oh, Frozinha. É que faz tempo que eu prometi pra ele, né? Hum, eu sempre desconfiei que você gostava mais do Tomás do que de mim. Não, isso não é verdade. É que eu prometi pro Tomás, não foi? Ah, foi. É verdade, é verdade. Hum, tô brincando, sua avó. Bota na conta dele, sim. Ai, 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 ai. Meus dois filhos. Ai, que grausinha. Paga com isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sabe onde eu fui? Fui ver o Tomás. Fui lá onde ele trabalha. Você não tem amor próprio, né, Bel? Hum. Soube que você foi visitar o seu noivinho? Como é? Ele já descobriu que tá sendo enrolado? Eu não sei do que você tá falando. Como não, Mariana? Da comédia que você tá representando. A infeliz donzela que enlouquece de repente. Seja boba, Bel. Dona Correa é mesmo idiota, né? Acreditou direitinho na tua mentira. Foi um lance genial, Mariana. Meus parabéns. Sai da minha frente. Sabe onde eu vou agora? Não, não sei. Por quê? Vou a casa do teu noivinho. Vou chegar lá pra ele e vou dizer. Seu nonô, o senhor é um idiota. O Tomás e a Mariana se ama faz tempo e tão enrolando o senhor. A Mariana tá tão louca quanto eu. Ô Bel, a minha paciência já tá esgotando. E sabe o que ele é capaz de fazer? Expulsar o Tomás de casa. E de deserdar ele. Isso se não fizer coisa pior, que é o que o Tomás merece. Me larga! Você não sai daqui. Quem é que vai me impedir? Eu. Quem é que a Mariana vai me bater? Experimenta sair. Tchau, tchau.